A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, deixe-me entrar. Se alguma coisa tem que acontecer, que aconteça comigo primeiro. É o banheiro. Eles odeiam isso. Eu gosto de torturá-los. Isso mesmo, pessoal. É o doutor Fenckman. É bem espaçoso. Uma hora só? Moro. Ótimo. O que é isso que está fazendo? É uma técnica, um brinquedinho nosso. Entendo. Esse é o quarto, mas aí nunca aconteceu nada. Ó, mas isso é um crime. Não. O senhor não age como cientista. Eles são muito formais. Parece mais apresentador de televisão. Ah, ali é a cozinha? Ah, ali é a cozinha? Estar aí mesmo, sobre o balcão. É muito estranho. E nessa hora eu comecei a ouvir um ruído horrível que vinha da geladeira. Doutor Fenckman, já que veio até aqui, não quer examinar a geladeira? É, vamos ver a geladeira. Boa ideia. Oh, meu Deus. Veja só que porcaria de comida. Que droga. Olha, isso não estava... Você come realmente isso? Olha, isso não estava aí. Não havia nada aí. Havia só um espaço e uma espécie de edifício de onde saiam chamas. E havia umas criaturas que se contorciam por aí. Estavam rosnando e rugindo. E havia muitas chamas e ouviu uma voz dizer... E tudo aconteceu aqui. Desculpe, mas não estou captando nenhum sinal. E tem certeza de que está usando corretamente a máquina? É, é que acho que sim. Mas tenho certeza de que não há feras aí dentro. Isso é ótimo. Ou tenho monstros na cozinha ou estou completamente maluca. Eu não acho que seja maluca. Que bom. Assim estou me sentindo bem melhor. Deixe-me falar um pouco sobre mim. Eu vou direto do trabalho para minha casa. E tudo que eu tenho é meu trabalho. Não tenho mais nada em minha vida. Eu conheci você... E pensei... Meu Deus, aí está alguém que tem o mesmo problema que eu. Ah, sim, nós dois temos o mesmo problema, senhor. Vou arriscar tudo. Eu estou loucamente apaixonado por você. Eu não acredito. Quer por favor, ir embora. E ela me expulsou de sua vida. Achou que eu era um verme. Achou que eu era um monstro, como tantas já pensaram. O senhor é tão esquecido. Não. Eu já sei. Não, não, não. Eu vou lhe mostrar quem sou eu. Não é necessário. Ah, sim. Eu vou resolver o seu problema. Está bem. E aí você dirá... Pete Venkman é um sujeito que cumpre o que promete. Certo. O que será que o motivo? O que será? Será que ele se interessaria em saber o que é que me motiva? Isso. Eu aposto que você ficará pensando em mim depois que eu partir. Aposto que sim. Sem beijo. Hum. Sem beijo. Hum. Tchau, tchau.